A minha casa é por aqui, ó. Tô te seguindo, tô te seguindo. Minha casa é por aqui. Ah, deixa aí. Eu falei pra moleque que o menino ganhou pipa e ele entrou no meio da viada. Se entrar aqui ninguém sabe onde vai, né? Não, eu não acho, nem que puder. Ah, mas o senhor, eu já te achei, já. É bem humilde, hein, mano. Aqui, ó, tá vendo? Aí, aqui, tranquilo. Tem cachorro não, né, Menor? Tá tranquilo? Ele é bem inteligente por 7 anos aí. É, ele vem desenrolado, viu? Tá bem? Tá bem? Tá bem, pai? Tem uns pipa ali, Menor. Aqui também? Aqui onde fica a minha casa. Entendi. Fica a minha astralha aqui dentro. Sua astralha? Moleque desenrolado pela idade, hein, pai? Isso aí, pô, é bagunçado pra caralho. Tem que investir, pai. Inteligente. E é natural, não é nada ensaiado. E a casa? Aqui onde a minha mãe faz a comida. O que você gosta de comer? Tá, o Sergião. Essas coisas que não me fazem pra mim. Oi, Sergião. Aqui é a casa, ó. É isso, Menor. Tomara você, seu pai, teu irmão. Ele não toca, não, pai. Só arranha mesmo. Não, ali é difícil, hein, pai? Ali é ter que incentivar. Mas ali, logo, logo, ele já tá. Isso daqui é minha raridade. Olha lá. Olha isso daqui. Isso daqui é do meu pai. É um violão. Eu amo muito pra tocar ele. Logo, logo, ele já tá também. Já tá? Ele gosta? Já gosta. Dá pra você ver, galera. Dá pra entregar. A gente, na brincadeira de entregar um pipa, encontramos um moleque desenrolado, hein, pai? Esse é. Aqui. Olha o que ele me fez comprar, mano. Cê é louco. Fui na feira, fui desenrolar com o cara. Pra que isso aí, Menor? Que ele ama essa palavra. Isso se chama? Ahn. Explica que eu não mostro. O que ele pegou os pipa lá? Gramofone. Isso aqui dentro. Gramofone. O nome é Gramofone, mas tem pessoas que chamam de Vitrola. Isso daqui é uma Vitrola, da Sharp. Isso aí você não vende, não? Fechou. Se eu te dar um Play 4, você me dá isso aí. Fechou? Não. O PlayStation 4 é mais bom do que o Xbox. Não. Mas eu quero pegar isso aqui dele. Fechou? Tá bom. Mas não me dá um PlayStation 4 não. Me dá uma outra desse. Eu quero. Eu quero o PlayStation 4. Eu quero. Balandrade, hein, Menor? Eu quero o PlayStation 4. Eu quero. Eu quero. Eu te dou essa Vitrola, você me dá outra Vitrola. Quem sabe? Quanto vale a Vitrola dessa? Eu acho que foi 120 essa Vitrola aqui. E uma que você quer boa custa quanto? Essa é boa ou o que quer? Essa daí é uma básica, do básico do básico, né? E quanto é uma Vitrola boa? Quanto é uma Vitrola boa? Tem uma uma box, acho que é umas 25 por aí. Quanto? Uns 300 por aí, essas uma box que passa na televisão assim. É uns 600. É moderna, né? Quanto é? É uns 600 aí, por aí. Que tem esses HD, essas coisas aí. Aqui ela já vem com... Ela toca o disco, mas vem com HD. Aqui! Vamos comprar ela amanhã? Pode ser. Aqui... Vamos ou não vamos? Sim, sim. Aqui... A mãe dele... O meu dele aí só tem o cabelo só. Isso daqui é um negócio... Isso aí foi o mais caro que eu achei. Esse foi a peça mais cara que a gente comprou. Pra que isso? É uma agulha. Ela funciona assim. Deixa eu pegar a extensão. Pra tocar ali a parada? É. Isso. E onde que você aprendeu essa por aí? Aprendendo, pra aprender, eu também, eu gostava muito. Eu assistia no YouTube alguns vídeos dos caras que ficavam achando televisão, umas coisas no ferro velho e eu pensava... Isso aí incorporou o vô dele, mano, isso aí. É o menor, você tem 7 anos menor. Aí eu pensava assim... Mano, velho, por que eu não tenho uma... por que eu não tenho essas peças, cara? Por que eu não tenho interesse por isso daí, né, cara? É bem louco, velho. Esse negócio aí tá legal. Por que eu não se interesse nisso daí? Aí se interesse aí, eu gostei das coisas. Aí me fez eu gastar 100 reais numa agulha dessa que o cara ainda... 100 reais numa agulha, velho. E mudou alguma coisa na vida dele? Mano, você tem que ver, velho, ficou feliz na vida. Aí o cara deu esses discos aí... Tem uns que eles adoram. Ele adora escutar. Isso aqui é raridade, cara. É como se fosse um animal... É... Extinção. Extinção no mundo, mano. Porque hoje... Eu já fui na hora que ele falou que canta, eu falei... Vai desmolar um funk. Deu ruim porque a Mariana... Deu ruim, menor. E agora? E agora a gente precisa arrumar essa vitrola de novo. O que que ela tem de errado, você acha? Eu acho que aqui embaixo tem um negócio que roda aqui... E... Só meu pai entende disso aqui... E... E tem um negócio aqui embaixo aqui. Eu vou dar o dinheiro pra você comprar o... O disco da Elis Regina... E você vai ver o preço da vitrola que você quer. Valente. Tá bom. Aí a gente vai... Tá. Antes do Natal vem aqui... E a gente vê o preço da vitrola nova. Fechou, pai? Opa! Você é louco! Toma aí você vai lá comprar a Elis Regina dele aí. Tá. E... No outro dia você vem aqui e a gente compra a vitrola. Isso. Vamos ver. Marcha? Marcha. Então é isso. Tamo junto. É louco. É um... É... Se eu pudesse... Um CD e um... Não. Não tô entendendo nada, pai. Muita gente ia pedir o que? Um carro, uma moto, um avião... Um... Um avião. Um Play 5. Eu quero o Play 5. Ó lá. Eu fiz até uma... Uma live. Mostramos os discos. Tinha que ver a felicidade dele dando uma parada tão... Marcha ou menor. Vamos lá pegar? Pra você comprar a Elis Regina? Certo. Quando você começou a cantar... É uma praia louca aí, mano. É... Até eu fiquei surpreso que tem coisa que ele ouve nem... Olha, eu nunca toco, nunca ouvi isso aí e ele ouve. Coisa boa. Ô pai, você pode ligar ali pra mostrar? Liga, peraí. Pra te mostrar aqui. Deixa eu soltar mais. Esse jogador aqui é o Romário pra fazer gol, pai. É. Me emocionado. Liga aí pro tio aí. Ai, não tô conseguindo tirar. Esse aí é diferenciado, cara. Esse moleque aí eu vou... Tem que apostar no menor. Eu vou trabalhar ali bastante, mano. Porque... Ele é um... A criança mesmo é de outro nível, cara. Eu gosto só de jogar. O que ele fala, o que ele... O senhor é seu irmão, João? Não, ele é sobrinho. É primo dele. Não tem direito ou não? É o mesmo dele. Liga aí, liga aí, Renan. Aqui, tá vitrola, é o básico. Aqui é o volume. Aqui é pra colocar o FM, essas coisas que tinha antigamente. Aqui é um Bites. Esse Bites é pra aumentar... Ele tirou essa vitrola da cabeça, mano. E o cara que me deu pra ele, viu que ele entende da parada, falou, mano, eu vou fazer um preço legal pra ele. Até o velhinho da feira. De domingo aqui. É mesmo? É a Bites. Esse Bites aqui, significa, pra deixar a energia mais forte. Aqui, esse... Term... Não sei o que. Aqui, esse negócio aqui... Você tá falando japonês pra mim, meu irmão. Não lojo muito. Tá bom. Essa coisinha aqui... É... Ela não é boa. Tá bom. Vamos tocar. A agulha tá sensível, mas tô nem ligado. Cadê a agulha? Escolhe o disco que você vai... Menor. Ó, qual... Vê os discos aí você. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão. O que? O que que falta na sua vida? O que que falta na minha vida? O que que falta na minha vida? Pra... Pra faltar na minha vida, eu quero ter uma carreira. Uma carreira. Do que? Na música? Tá. Na MPB. Também quero ganhar uma... Quero ajudar a minha família. Meu pai, porque o carro do meu pai tá... É um gol quadrado. Tá quebradinho. Vou arrumar. Minha mãe também... Ela... Ela tá precisando de um novo microondas. E eu também tô precisando de... Um disco raro que eu gosto. Que que é disco raro? É esse que você viu aí, ó. É esse que você viu aí, ó. Ele... Tem um vinil que se chama Falso Brilhante, que ele diz que é junto. Esse... Eu quero tanto ele. Porque ele tem... Ele é cem reais. É um disco muito caro. Porque... É um disco que... Mudou a minha vida. E onde é que acha esse disco? Eu fui na galeria do rock e eu achei. Eu... Eu olhei e falei assim... Tomara que esteja em preço barato. Quando eu fui ver... Sem pau. Aí minha mãe falou assim... Mano, eu não vou... A gente volta pra... Coisa demais, né? Aí... A gente vai trocar um disco aqui. Para de enrolação, então... É... Vamos escutar um disco. Como que é o nome do disco, Mano? Por... Até que fim. Ah... Como que é o nome do disco, Mano? É... Elis Regina. É cem real? Isso. Lá na galeria do rock, você consegue achá-la. Lá no centro galeria do rock. Vamos achar ele? Vamos. Vou te dar de presente de Natal. Não, não acredito. Aí você emocionou. É... Agora você mexeu na ferida. Você dá o dinheiro, seu pai vai lá amanhã com você? Vai lá, pai? Ô, maior prazer. Pai? Nossa, a minha mãe ganha... Dá 120 que eu compro a Vitão. Me dá... Me dá 120 que eu compro o... Hã? O negócio que tá precisando... Aí eu já aproveito, compro... Né, pai? O seu... A peça do seu carro. Um 120 reais dá pra comprar a peça? Não, mas... Não, então me dá... Então me dá... Então me dá o... Mas vamos comprar o disco lá de... Eu até esqueci o nome já. É... O da Elis Regina. Não, mas ele falou o nome super raro. Como é que é o nome do disco? Falso Brilhante. Falso Brilhante. E por que isso? E por que isso? Onde é que eles conhecem tudo isso? Cara... Também estão. Por isso que eu tô... Eu sou... Eu sou minha assim com ele. Porque ele... Ele procura umas coisas, mano. Que não tem nada a ver com ele de criança, assim. E vem com o bagulho do vô. É... É o espírito do vô. Esse mesmo rádio aí meu pai tinha. Esse mesmo rádio aí. Nossa, ele aprendeu com o nosso orgulho. Desde o rádio que meu pai fez em casa quando era pivete. Ele foi e comprou, queria o mesmo rádio. Viu no YouTube o rádio que ele queria. E aí... Você vai amanhã lá ou menor? Na galeria do rock? Sim. Pegar o busão ali... Como que é o vídeo? Agora tiraram. Não tem mais? Não tem. Eu já ia lá comprar DVD virgem, mano. Então vai do que? De trenzão? Vamos de trenzão. Faz baldeação. De tren, ele falou. Aí vai nascer, baldeação de novo. Eu sei desses negócios não. São Bento. Então, aqui a gente vai pegar um disco. Que mudou a infância das crianças. Que... Dos anos 80. É... Power Rangers tem aí? Não. Não é o do Power Rangers. Sandy Junior? Não. Esses aí... São outros. Desculpa. Esse é dos anos 80. Escuta. Se chama Trem da Alegria. Ah, eu já escutei isso daí. Você também. Ô, gente. Ó. Aqui. Tem um disco Trem da Alegria. Tem que pegar a fila. Não tô entendendo nada disso. Como é que ele manda isso aí, pai? Não sei, mano. Eu quero que ele... Ele é diferenciado. Grava aqui. É uma coisa que... É uma coisa que... É uma coisa que... Eu vou... Eu vou sempre tentar fazer o máximo pra ele ficar nesse... Nesse mundo aí, mano. Acho que... As crianças de hoje é diferente, né? Pega um celular e fica travado. Não. Não tô entendendo nada do que você não tá fazendo aí. Eu não tô, não. Ele sabe como se fosse o dom, né, mano? É... Quebrou? É... Tem que pegar uma borbola dele. Quebrou, menor. Quebrou? Quebrou, menor? Não. Foi um negócio que tem aqui. Consegui arrumar isso daqui agora. Check em amar... Ap الذي vi esse... Quebrou! Depende. Si, tipo... types de espac workflow. Lace.